Esse projeto visa tão somente valorizar ainda mais a mulher, no sentido que diz a lei da Maria da Penha. Existem muitos casos, inclusive no município de Itajaí, pessoas que ocupam um cargo público com problemas que infligem a lei da Maria da Penha. E a administração pública hoje, de uma série de fatores que existem, de lei que já ajudam a contemplar a mulher, esse projeto eu vejo com um grande alcance social, inibindo ou coibindo ainda mais aquele cidadão que muitas vezes venha por algum tipo de situações, é agredido a mulher psicologicamente, verbalmente e até de uma maneira agressiva e que isso resulta em processos. E essa pessoa, muitas vezes, como não tem uma lei que protege, acaba exercendo cargos públicos. Eu acho que nos tempos modernos que temos hoje, isso é inadmissível acontecer.